Queria escrever sobre minhas perspectivas Mas minhas frustrações não deixam É que eu tenho muitas expectativas E no final elas sempre me deixam E eu fico querendo sumir Eu chego nos lugares com vontade de sair Quem nunca? O mundo não é acolhedor E nesse lance de amar eu ainda sou amador Cresci em meu ódio nesse mundo inóspito Todos querem pódio, isso se tornou tão mórbido Lógico disseram, se eu não tenho eu não sou Invertir meu maior bem é aquilo que eu sou Esse bem também é mal Procuro equilíbrio, dualidade Eu sou caque dos ilírios, forte o suficiente Pra dizer que eu sou fraco Preparo melhor ti e no final ele é o estrago Amo o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Meu coração ouço me subestimar Isso eu não ouço, mas reconheço Sou apenas um esboço Amo o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Com o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Amo o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Notei que preconceitos nos rodeiam Pensei, o que eu tenho a ver com isso Notei que preconceitos nos machucam Pensei, eu devo falar sobre isso Palavras tem poder, como diz minha mãe Essa caneta está dizendo Não se acanhe, antes só acanhado Me olhava no espelho, hoje amo Mas antes odiava o meu cabelo Vejo uma sociedade ingênua e violenta Tropeça no próprio pé, caminha em marcha lenta Quase em ponto morto, o morto aqui é um ponto Vários finais, é meu começo, me deu um desconto Cheguei aos vinte, outros vinte Não, a vida é um acidente O poder, a colisão, nos separaram Por sexo, cores e classes Vemos que as colisões estão cada vez mais graves Amo o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Meu coração ouço me subestimar Isso eu não ouço, mas reconheço Sou apenas um esforço Amo o silêncio, mas não moro alvoroço em minhas alvoradas Meu coração ouço me subestimar Isso eu não ouço, mas reconheço Sou apenas um esforço É isso pessoal, obrigado Obrigado Amo o silêncio, mas reconheço Amo o silêncio, mas reconheço Amo o silêncio, mas reconheço Amo o silêncio, mas reconheço